De fato, o eucalipto é uma planta especial. O eucalipto, ele lembra pureza, limpeza, frescor. Para ter uma árvore muito parecida com todas as outras, o proprietário adquiriu mudas especialmente clonadas. As crianças vinham e quase não ficavam no parquinho. E agora, com esse parquinho novo, as crianças vêm e querem ficar mais no parquinho. Quando as árvores chegam nesse ponto, elas estão prontas para serem exploradas. A gente abre esse bloco com uma pergunta. Você saberia dizer qual foi a árvore mais alta medida até hoje no mundo todo? Eita, perguntinha difícil, hein? Maior árvore medida no mundo todo? Não. Não. Não sei. Na verdade, agora eu esqueci, né? Eu estou lembrando de palmeiras, a gente lembra de árvores grandes, né? Mas tem outras, a gente sabe que tem. Eu não lembro no momento. A pergunta é difícil, hein? Você conseguiria dizer qual foi a maior árvore medida até hoje no mundo todo? Não. Não conseguiria, não. Imagina só um prédio de 40 andares, quase 150 metros. É como se olhasse para o céu e a árvore estivesse ali, em pé, firme e forte. Essa medição foi feita em 1872, na cidade de Watts River, na Austrália. Até hoje, nenhuma outra árvore bateu recorde de altura. Estamos falando de eucalipto gigante. A maior árvore do mundo vista até hoje. O eucalipto é uma árvore nativa da Austrália, onde existem mais de 600 espécies. No Brasil, foi no século XX que ele passou a ser plantado com mais intensidade. A madeira era usada nas ferrovias como lenha para as marias fumaças e, mais tarde, como poste para a eletrificação das linhas. Naquela época, as pesquisas davam os primeiros passos. Tudo ainda era recente. Quem diria que esta espécie australiana se tornaria fundamental para o Brasil e muitos países do mundo? Pesquisas mostram que a área cultivada com eucalipto no planeta passa de 20 milhões de hectares. É considerada a árvore folhosa mais plantada do mundo. Para se ter ideia, no país, o eucalipto usado como matéria-prima na indústria é responsável por cerca de 2% do produto interno bruto e contribui na exportação com bilhões de dólares por ano, gerando mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos. Os plantios de eucalipto representam 5,5 milhões de hectares de área de árvores plantadas no país, o que corresponde a mais de 2 terços do total. Os estados que apresentam o maior número são Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Agora você deve se perguntar o que o eucalipto pode oferecer de tão bom, né? Tudo bem, a gente explica. Na verdade, essa espécie tem várias funções. É importante para o meio ambiente porque tira o carbono da atmosfera, é fonte eficiente e sustentável de produção de lenha e também ajuda na recuperação de áreas degradadas. O eucalipto, ele na verdade é plantado em mais de 100 países do mundo e é a principal fonte hoje de biomassa lenhosa sustentável no mundo. Tem uma série de vantagens, principalmente em relação ao crescimento rápido, a qualidade da madeira para vários usos industriais e ela compete muito bem com outras espécies. Assim como a gente no Brasil se alimenta praticamente 95% dos alimentos de espécies exóticas, feijão, arroz, trigo, milho, O eucalipto é mais uma espécie exótica utilizada, no caso, na produção florestal. Então, não tem nada de extremamente diferente em relação ao eucalipto em comparação com as espécies utilizadas para alimentação. Nós estamos agora num campo experimental da Embrapa, onde são feitas várias pesquisas com o eucalipto. Aqui nós temos cerca de 120 árvores e podemos dizer que são árvores mais que especiais. Isso por causa das curiosidades. Para a gente começar, o eucalipto, quando é plantado, ele demora cerca de seis anos para atingir a altura ideal, que é exatamente essa daqui. Olha só. São cerca de 25 metros e para você de casa ter uma ideia, é como se fosse um prédio de seis andares. Quando as árvores chegam nesse ponto, elas estão prontas para serem exploradas. É óbvio que seis anos é muito tempo, comparado, por exemplo, com o plantio de feijão, milho, que em três meses, seis meses você tem o retorno. Mas para a árvore, seis anos é muito rápido. Se você compara, por exemplo, as coníferas, os pinheiros plantados na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e também na Europa, eles levam 25, 40 anos para serem colhidos na mesma dimensão que a gente colhe o eucalipto em sete anos. Dário é uma das figuras mais importantes quando o assunto é eucalipto. Ele é engenheiro florestal e pesquisador da Embrapa há mais de 20 anos. Fez parte de um estudo recente que ganhou repercussão mundial ao ser publicado na revista britânica Nature, uma das mais importantes do mundo em divulgação científica. A pesquisa foi sobre o sequenciamento completo do genoma do eucalipto, que foram identificados 36 mil genes da árvore. É quase o dobro de genes encontrados no genoma humano, segundo o estudo. Foi o sequenciamento do genoma completo do eucalipto, foi o primeiro genoma de uma planta, projeto esse liderado pelo Brasil. O Brasil participou de outros, mas esse foi o primeiro que o Brasil efetivamente liderou. A planta que foi sequenciada, o genoma, é uma planta brasileira, produzida aqui. E publicamos isso na Nature, em 2014, é uma revista importante, onde a gente fez uma contribuição grande para o mundo inteiro. E o Brasil teve um papel central nesse esforço. O especialista lembra ainda que foram criados vários mitos sobre o eucalipto, como o uso da água, por exemplo. O eucalipto tem uma capacidade de evapotranspiração muito intensa. É uma planta que cresce rápido. Obviamente, como toda outra planta, ela usa água, mas ela não tem nada de intrinsecamente diferente no uso de água em relação a plantas do cerrado, por exemplo. Vários estudos já foram feitos por várias universidades no Brasil, demonstrando que o eucalipto, na verdade, ele é muito eficiente no uso de água. Se você compara a produção de biomassa lenhosa por litro de água utilizado, o eucalipto é muito mais eficiente do que qualquer outra planta do cerrado. Ou seja, sendo o objetivo produção de biomassa lenhosa para uso industriais no nosso dia a dia, a gente usa produtos da madeira todos os dias, o eucalipto é, sem dúvida, a melhor espécie. Por isso que ele tem tido tanto sucesso no Brasil. Foram anos de estudos e dedicação para avançar com a pesquisa. O eucalipto é, com certeza, uma planta diferente. Ou melhor, especial. De fato, o eucalipto é uma planta especial. E não só eu acho isso, como muitos pesquisadores no mundo e muitas pessoas que usam eucalipto. E, como eu falei, toda vez que eu tenho uma oportunidade de desmistificar o eucalipto e, efetivamente, explicar para a população em geral as grandes vantagens, as propriedades dessa planta maravilhosa, que tem um papel fundamental para a gente preservar, na verdade, as florestas nativas, eu tenho um grande prazer em fazer isso. No próximo bloco, conheça uma família de 30 mil eucalipto clonados. Eucalipto é todo para energia, para lenha. A energia também pode ser carvão, mas aqui no Sítio Federal, inclusive, é até proibido queimar carvão. Uma coisa bastante interessante nesse bosque de cerca de 30 mil pés de eucaliptos é a semelhança de uma árvore para outra. Isso não é coincidência. Para ter uma árvore muito parecida com todas as outras, o proprietário adquiriu mudas especialmente clonadas. Isso quer dizer o quê? Esta árvore é irmã de todas as outras. Elas têm as mesmas características de tronco, elas vão ficar com a mesma altura e basicamente têm a mesma resistência. Esse é o segredo de uma produtividade alta e balanceada de eucalipto. Na verdade, são clones de duas espécies de eucalipto, que é o grandes e o urofila, que a gente chama de urograndes. E dentro desse urograndes tem vários clones. Eu tenho três clones plantados nas minhas áreas. Pesquisa de campo é o que esse produtor vem fazendo há quase 30 anos. Técnico agrícola por formação, Cláudio adotou o eucalipto como seu ganha-pão. O trabalho é duro, quase tão duro quanto o solo que ele usa. O planto eucalipto é porque, de jeito, as minhas áreas não são áreas muito adequadas a plantio de lavoura. Eu tenho problema de área com muito cascalho e com declividade muito alta, o que dificulta a mecanização. E também, no caso de veranica, eu vou ter perdas grandes com falta de água nas lavouras. Então, uma das opções para a minha área é plantar eucalipto. O produtor domou o solo pouco fértil para ter rentabilidade. O segundo ponto da cadeia produtiva foi encontrar comprador. Para quem vender essa madeira toda? O eucalipto é todo para energia, para lenha. A energia também pode ser carvão, mas aqui no Distrito Federal, inclusive, é até proibido queimar carvão. Preço baixo, você equilibra com pesquisa de mercado. E foi exatamente isso que o produtor fez. Com experiência no ramo, Carlos Vitor apostou na manufatura de ração. As fábricas compram menor volume por um preço um pouco melhor. Nesse campo, por exemplo, Carlos produz 300 metros cúbicos por hectare ao mês. O problema é que a demanda dos pequenos clientes não recebe nem a metade do que é cortado. Eu só tenho dois clientes. Então, na verdade, na média, eu não estou cortando nem um hectare de eucalipto por mês. A fama de vilão das terras férteis parece que não abala a confiança que o produtor tem no eucalipto. Ao contrário, ele valoriza o bom papel da espécie em terras pouco produtivas para os outros plantios. Na verdade, é plantar o eucalipto com tecnologia e no local certo. Não vai querer plantar o eucalipto, por exemplo, na beirinha da mata, na beira de rio, em nascentes principalmente. Não são lugares ideais para plantio de eucalipto. Por quê? Porque, na verdade, se você plantar o eucalipto na beira nascente, ele vai concorrer com aquela água da nascente. Então, tem que ter uma margem de segurança bastante grande. O debate mundial sobre a importância das florestas na redução do índice de carbono na atmosfera e a produção de grãos na terra inclui várias receitas. Uma delas é a manipulação genética de espécies vegetais. O mil e a soja, por exemplo, estão no mercado transgênico para matar a fome de milhões de pessoas. Mas, e se o eucalipto fosse manipulado geneticamente para dar mais produtividade? É extremamente benéfica. É uma tecnologia que veio aumentar a produtividade e, principalmente, que eu acho que é a grande vantagem da transgênia, é diminuir o uso, principalmente, de agrotóxicos. E o meio ambiente estaria seguro com mais espécies geneticamente alteradas? Se isso não for bem avaliado e a gente não tiver, assim, um programa realmente de implementação e de avaliação disso em campo, algumas vezes a gente pode ter impactos que não sejam tão desejáveis. Já que alterações, a gente pode ter alteração genética, por exemplo, nesses materiais, né? Se eles não forem estéreis, né? Se não forem produzidos de forma estéreo, eles podem entrar na natureza, né? Se as plantas, elas não têm barreiras tão físicas, tão, assim, estreitas de reprodução, né? Elas podem migrar alguns DCGNs, algumas coisas assim. E a gente podia ter um problema, por exemplo. Carlos Vitor navega em uma economia oscilante. A queda na demanda chinesa pelo minério de ferro acaba afetando os hectares de eucalipto clonado aqui, do outro lado do mundo. A cadeia é alimentada pelo mercado chinês, o mais forte do planeta. Resumindo, se a China diminui a compra de minério de ferro, o preço da linha de forno cai no mercado. O preço do eucalipto nos últimos oito anos tem caído bastante. Há oito anos atrás, a gente vendia um metro cúbico de lenha na faixa de 80 reais. Se a gente considerar a inflação dos últimos anos, hoje nós estamos vendendo eucalipto em torno de entre 60 e 70 reais o metro cúbico. Pelos cálculos de Carlos Vitor, o custo da produção está dividido de maneira bem clara. E essa divisão dificulta o aumento da rentabilidade. Mas existe algum atalho mágico para diminuir as despesas? Mais ou menos 50% do custo do eucalipto é plantar a lavoura e deixar ela pronta para cortar. E os outros 50% é o corte. O corte do eucalipto é uma operação cara. O corte é o frete. Você lembra que ele falou que o frete responde por boa parte do custo de produção. Vamos visitar agora o lugar de onde sai o caminhão carregado. A outra parte do trabalho do Carlos Vitor Silva é essa daqui. É o transporte do material. Uma parte bastante delicada. Nesse caminhão, por exemplo, nós temos cerca de 32 metros de madeira. Esse caminhão para você está de bom tamanho, Carlos? Na verdade, como eu estou vendendo muito pouco e a rentabilidade está quase no zero, não compensa, não é viável comprar um caminhão maior dentro do que eu tenho hoje. E para onde você vai entregar? Onde você entrega? Essa viagem de linha eu vou entregar em uma fábrica de ração. Eles usam na caldeira lá para esquentar, fazer ração para peixe e para cachorro. Quantos quilômetros daqui? Deve dar uns 15 quilômetros daqui. Ok, boa viagem então. Obrigado. A Chapada Imperial poderia ser facilmente rebatizada como paraíso dos animais aqui na Terra. É uma área rica de espécies do cerrado e que precisam ser protegidas para um melhor equilíbrio ambiental. Arueiras, por exemplo, ajudam a explorar essa propriedade. O cardápio aqui é explorar o turismo ecológico. Ana Paula vive nessa região desde menina. O trabalho dela é de fazer inveja a quem tem no sangue o gen de aventureiro. São 4.200 hectares de vida equilibrada em ambiente natural. Mas calma, apenas 10% disso é usado para o ecoturismo. O restante é protegido por lei federal. A gente mostra, na verdade, o cerrado em si, né? Damos aula ambiental, explicamos de plantas medicinais, de solo. No modo geral, a gente fala do cerrado, né? Porque eles vêm fazer muita pesquisa de campo aqui. E quem vem fazer ecoturismo acaba descobrindo um outro programa, o Bicho Livre. Todas essas aves lindas foram resgatadas das mãos de traficantes por agentes federais do IBAMA. Aqui, os bichos voltam a viver na natureza sem qualquer ameaça. Muitas araras, como você pode ver, foram soltas aqui. Araras, pássaros, papagaios, que vieram do tráfico legal. Vamos colocar aí uns mil animais que já foram soltos aqui. Mais de mil animais já foram soltos aqui. Porque o assunto nessa chapada é a preservação. Preste atenção na construção que existe ao fundo. Este parquinho foi reformado há cerca de 30 dias. E a dona desta propriedade decidiu prestar uma grande homenagem às crianças que vêm aqui todos os fins de semana e também à natureza. De que maneira? Ela evitou usar uma madeira nativa, a arueira, que é uma madeira de lei aqui desta região do Cerrado. E optou por uma outra madeira mais barata, resistente e de grande durabilidade. Esta daqui, o eucalipto, que está invadindo basicamente todo o território nacional. Esta madeira é resistente, com uma baixa manutenção, com camada de verniz. Um parquinho como este daqui pode durar até 20 anos. As crianças vinham e quase não ficavam no parquinho. E agora com esse parquinho novo, as crianças vêm e querem ficar mais no parquinho. E é uma forma de juntar os pais, porque os pais fazem o arvorismo, como você pode ter visto. Então a criança fica querendo fazer arvorismo. Não tem como colocar a criança no arvorismo que não é infantil. Então a gente resolveu interligar o arvorismo com o parquinho. Quem vê tanta árvore assim, pode pensar que as florestas do país estão todas protegidas. Mas a realidade é bem diferente. Satélites estrangeiros ajudam o IBAMA a fiscalizar o desmatamento em todas as regiões. As imagens aéreas apoiam as operações federais em várias regiões. Essas imagens permitem identificar pequenos polígonos que estão iniciando o desmatamento. E essas informações, quando enviadas pelo IBAMA, são repassadas às nossas equipes de fiscalização que se deslocam até esses polígonos, esses fragmentos do desmatamento para impedir a continuidade do desmatamento e também para punir os responsáveis, caso seja ilegal o desmatamento. Apesar da dificuldade operacional, o trabalho vem dando bom resultado na opinião do agente federal. A meta para 2030 é desmatamento zero. Nos últimos 5, 6 anos, eu diria até, nós temos os melhores indicativos de redução do desmatamento do país. Em torno de 25, 27 mil quilômetros quadrados nesse período anterior, há 10 anos. Hoje, o último dado oficial, que é de 2015, é 5.831 quilômetros quadrados desmatados. E essa faixa dos 5 mil quilômetros quadrados, ele se estabilizou, ele se repetiu nos últimos 5 anos, graças a um esforço constante e permanente de combate ao desmatamento. Os alimentos e os remédios que vêm do eucalipto, no próximo bloco. O chá é mais usado também para tratar de doenças do trato respiratório. E esse, assim como o óleo, é importante tomar bastante cuidado. O fórum desta semana vai falar sobre a falta de vagas em estacionamentos. A frota de veículos está na casa dos 40 milhões. Saiba quais são as perspectivas para o futuro, aqui no nosso programa. Não perca! Você já viu que eles crescem rápido. Em poucos anos, atingem cerca de 25 metros. São resistentes a pragas e a madeira tem utilidade de sobra na indústria. Falando nisso, como será a relação do homem com o eucalipto, no ponto de vista da legislação brasileira? Este advogado explica que o Código Florestal trouxe algumas mudanças na lei. O Código Florestal estabelece a necessidade de que aqueles que consomem matéria-prima florestal tenham suprimento, seja de eucalipto, pinos ou madeiras nativas, inclusive. E também estabelece limitações a esses plantios. Por quê? Porque, como silvicultura, o plantio de eucalipto tem que estar dentro da área passível de agricultura prioritariamente. E também nas áreas de recuperação parcialmente. Vamos dar um exemplo. Se você tem uma propriedade rica em eucalipto, será que você pode fazer a derrubada? Cortar a madeira? Para consumo interno, sim. A não ser que você queira comercializar. Aí tem regras. O Código Florestal diz que toda aquela madeira que é plantada, ela é de propriedade do seu detentor, certo? E se tratando de eucalipto e eucalipto, no caso, por exemplo, que são madeiras exóticas, não têm origem no Brasil, é claro que não haveria uma infração de você estar retirando uma vegetação nativa, pois ela é uma exótica. Só que para comercializar, transportar a madeira até e dar entrada em quem está comprando, necessário é a documentação junto ao órgão ambiental estadual, porque tem a guia de transporte, tem todo o registro comercial da operação junto à Secretaria de Agricultura para emitir a nota fiscal do produtor rural, que é aquela nota que acompanha o trajeto no caminhão até o seu destino. Mas espera aí, o que pode acontecer com quem descumpre a lei, hein? Quem não cumpre essas regras pode ser notificado e obrigado a retirar esse cultivo, a fazer a retirada desses plantios, desses locais impróprios, sofrer sanções no que se refere à multa pela utilização indevida de determinada área de uso restrito e também, em determinados casos, responder até mesmo a ação criminal. Então, aqueles que estão pensando na atividade, tem que fazer dentro da lei. Mudando um pouco de assunto, ou melhor, na nossa busca para conhecer ainda mais de perto o eucalipto, fomos parar nesta loja de produtos naturais em Brasília. E adivinha o que encontramos? Produtos com eucalipto. A ideia foi da Mariana, que abriu a loja há três anos. O eucalipto já tem um uso tradicional bastante difundido. É um produto que tem bastante procura e teria que fazer parte, realmente, do hall de produtos daqui. Bom, chega de conversa, porque agora chegou a hora da gente conhecer os três produtos que a Mariana tem na loja dela. Os três feitos com eucalipto. Vamos começar com esse daqui? Olha só, é o óleo de eucalipto. Mariana, já explica pra gente pra que serve isso daqui, hein? O óleo de eucalipto, ele tem funções fugincida, antibactericida e expectorante. Ele ajuda especialmente pessoas que estão sofrendo com algumas doenças no trato respiratório, como sinusite ou rinite, por exemplo. Deve ter sempre que tomar cuidado e usar com parcimônia. Isso aqui é como se fosse um remédio. Exatamente. E é aconselhado que procure uma ajuda médica, principalmente se você tem diabetes ou tá usando algum outro medicamento, porque pode ter algumas interações. As pessoas procuram muito esse óleo aqui? O óleo de eucalipto é bastante procurado. É tradicionalmente usado em sauna. A gente deve lembrar aquele cheirinho de sauna. É o cheiro do óleo de eucalipto, normalmente. Ah, tá explicado aí a curiosidade. Vamos pro segundo. Na verdade, esse aqui, o pessoal de casa deve conhecer, né? O chá de eucalipto. Esse aqui é famoso, né, Mariana? Exatamente. O chá é mais usado também pra tratar de doenças do trato respiratório. E esse, assim como o óleo, é importante tomar bastante cuidado, porque pode ter algumas interações com alguns medicamentos. Chazinho feito como qualquer outro chá. Exato. A gente aconselha que seja usada uma colher de chá pra uma xícara, que tem aproximadamente 200 ml. Deixe em fusão de 5 a 8 minutos, só colar e tomar. Uma xícara por dia já é suficiente, normalmente. Vamos agora pra melhor parte, na minha opinião. A gente vai mostrar agora o melzinho que é feito com eucalipto. No mês passado, nós mostramos no meio ambiente por inteiro um programa sobre abelhas. E nós tivemos a oportunidade de experimentar, inclusive, o mel direto da fonte, nas colmeias. Olha só, vamos relembrar. Diferente das abelhas europeias e africanas, que são bem mais agressivas, a nossa experiência com as nativas é completamente diferente. É possível, por exemplo, tirar o mel da fonte. Olha só, na maior tranquilidade. E o sabor é bem diferente. E agora estamos mais uma vez experimentando o melzinho, só que agora feito com eucalipto. Vamos lá? Vamos experimentar? Claro. Hum, delicioso, viu? A gente sente um sabor amadeirado, é isso mesmo? Exatamente. E as mesmas propriedades que a gente encontra, tanto na folha de eucalipto, quanto no óleo, vão estar presentes no mel também. Essa é uma forma diferente de consumir. As pessoas gostam desse mel? Gostam sim, mas acredito que a principal procura seja realmente pelo óleo. E aí, o que a gente tem de bom aqui? A gente tem o mel, mas o eucalipto, qual é a função dele quando ele é misturado com o mel? O uso tradicional vai ser para tosse, para rinite, para doenças do trato respiratório, porque o mel já vai ajudar também nessa função expectorante potencializada pelas propriedades do eucalipto. O eucalipto, ele lembra pureza, limpeza, frescor. São essas as características que, no próprio aroma dele, a gente já percebe. E realmente são características da planta. E que, enfim, no óleo, no mel, a gente vai acabar encontrando também. E o programa Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, por favor, acesse o nosso site tvjustiça.jus.br E se você quiser fazer alguma sugestão, envia um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro.stf.jus.br Até a próxima semana, pessoal. E aí